Olá, eu sou Rosimelo e esse é o canal Votos. Obrigada por acessar esse vídeo. Hoje a pergunta é a seguinte, cadê as oportunidades? Você está sentindo dificuldade agora de encontrar oportunidade para aquilo que você precisa? O que você precisa agora? É de um novo emprego? É de um novo relacionamento ou de um relacionamento melhor? Ou uma oportunidade dentro da sua empresa? Uma oportunidade para a sua empresa expandir? Quais são as oportunidades que você não está conseguindo encontrar agora? E eu vou falar um pouquinho para você como que você pode encontrar essas oportunidades porque sim, elas existem! E se você não está encontrando, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar uma forma de você conseguir encontrar essas oportunidades porque elas existem muitas no mercado e se você não está encontrando, é porque você deve estar cometendo um pequeno errinho que a gente vai ajudar a corrigir nesse vídeo Mas antes eu vou pedir o seguinte, se inscreva no canal ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e se você quiser conhecer um pouco do meu trabalho Eu trabalho com comunicação há muitos anos, atendo empresas em todo o Brasil e eu tenho um site que você pode ver um pouco do meu trabalho rosimelo.com.br Eu tenho também um canal no YouTube que é Rosimelo Apresentadora onde você encontra alguns comerciais meus e participações em eventos, tá? Mas hoje, nesse vídeo, eu quero falar para você das oportunidades que estão passando por você e você não está vendo que tal a gente começar a achar essas oportunidades? Então vamos começar falando no trabalho, né? O emprego Você não está vendo oportunidade de conseguir emprego Isso está acontecendo com você? Pois é A grande maioria das empresas, se não for todas estão precisando de pessoas para trabalhar nas empresas estão contratando estão esperando você aparecer com aquilo que você sabe fazer E se você não está conseguindo arrumar um emprego não é por falta de oportunidade de trabalho Talvez você está olhando para o lado errado E isso acontece com todos nós Se a gente se distrai o momento do nosso objetivo a gente tende a não conseguir ver mais as oportunidades E se a sua oportunidade importante agora é um emprego Preste atenção para onde você está olhando Se você só está convivendo com pessoas desempregadas desesperadas, preocupadas, que também não veem oportunidade De repente você precisa repensar e começar a circular em outros ambientes onde tem pessoas que estão melhor encaixadas no mercado de trabalho Se é uma questão de relacionamento também Você de repente quer arrumar um namorado, uma namorada Não está conseguindo Ou está num relacionamento que não está bacana Não está vendo oportunidade Observe onde você está Sai de onde você está E vai para outro lugar ver outras oportunidades Daqui a pouco eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo Que tem tudo a ver com esse vídeo E você vai ver na prática o que é uma oportunidade verdadeiramente Ou se você tem uma empresa ou tem uma ideia Quer começar a sua empresa do zero E não está vendo oportunidade Já está com aquele pensamento de que o Brasil está em crise Não é verdade Crise existe Sempre vão ter ciclos e ciclos Que vão vir crises e crises E as crises não vão sumir Elas vão continuar vindo Mas as crises elas são oportunidades Para quem consegue ver Então se você não está vendo essa oportunidade agora Observe onde você está Com quem você está conversando Com quem você está se relacionando E veja se você não precisa sair do lugar que você está E começar a olhar sobre um outro ponto de vista Aconteceu comigo uma vez Eu estava prestando um serviço numa empresa Isso lá em Curitiba Eu já trabalhava com publicidade Mas com vendas E eu precisava fechar um contrato grande Para bater a minha meta naquele momento E era uma empresa que eu tinha começado a prestar serviço Ainda não estava muito sólido o negócio E eu lembro que o dono dessa empresa Ele era estrangeiro E ele tinha saído no tempo da crise da Argentina E ele tinha vindo no Brasil buscar oportunidades Ele me disse Nas conversas que a gente tinha Muitas conversas que ele foi um grande empresário Ele dizia As oportunidades estão na rua As oportunidades estão na rua E eu gravei aquilo E um dia Eu já ia fechar meu mês Dali dois dias Eu não tinha conseguido chegar no número Que eu precisava E você sabe Quem trabalha com vendas Com meta Está sempre concentrado naquele número E eu não tinha conseguido Fechar nenhum negócio interessante Aí o que eu fiz Resolvi Sair para tomar um café E lembrei do que ele falou As oportunidades estão na rua E fui andar ali no centro de Curitiba Circulando pelo centro Eu parei no local para tomar um café E fiquei ali De repente passou um conhecido meu Apenas um conhecido meu E eu conhecia ele do teatro Porque eu fazia teatro também nessa época E cumprimentei ele Ele sentou a gente Começou a conversar E eu falei Do trabalho que eu estava fazendo Naquele momento Ele falou assim Nossa, eu estou precisando muito Disso que você faz Será que a gente pode conversar Já amanhã? Porque é um projeto Que eu preciso fechar Eu falei Tudo bem Agendei com ele o dia seguinte Só que o mais interessante Gente Não foi isso Eu não sabia Que ele simplesmente Trabalhava no marketing De uma Ou melhor Da maior empresa Do Paraná Que eu não vou falar o nome aqui Mas é Simplesmente A maior empresa Que fornece serviço Que todo mundo precisa Eu saia daquela reunião Assim impressionada Eu falei Meu, ele é do marketing E já marcou amanhã Bom É muita coisa assim Beleza Eu fui no outro dia na reunião Gente Eu saí de lá Com um contrato Muito grande Que Para a minha realidade Daquele momento Era o maior contrato Que eu tinha fechado Naquele mês de trabalho E foi o maior contrato Que a empresa Que eu estava prestando o serviço Havia fechado Naqueles últimos Seis meses Eu me lembro Que o dono da empresa Falou para mim Você salvou A nossa empresa Porque graças a esse contrato Que você fechou Eu vou conseguir pagar Todos os funcionários Porque esse empresário Também estava há pouco tempo No Brasil E aquilo me marcou muito Então naqueles momentos Que eu estou pensando Que está sem oportunidade Eu me lembro Dessa situação Que aconteceu comigo E se você bem pensar Eu só saí Para tomar um café Mas se eu tivesse Ficado em casa Que eu atendi Eu trabalhava como autônoma Como sempre trabalhei Como autônoma Eu poderia ter ficado em casa Reclamando da vida E eu resolvi sair Mesmo Sem saber Se eu ia achar Essa oportunidade Mas eu gravei O que esse empresário Me disse As oportunidades Estão na rua Então se você está Desempregado E eu vejo muito isso E está dentro de casa Esperando alguém te ligar É você que tem que sair Da onde você está Sai da onde você está Se você está Num relacionamento Afetivo Que não está bacana Vai dar uma volta Vai passear no shopping Vai andar na praça No parque Porque as oportunidades Estão fora Do lugar Que você está agora Tenha certeza disso Mesma coisa Para você Que quer começar Um negócio do zero E não consegue ver Uma oportunidade Tem várias E se você conseguir Ver Tudo vai mudar Tudo vai mudar Na sua vida E o que eu mais desejo É que você consiga Realizar os seus sonhos E metas Porque todos nós Merecemos Realizar os nossos Projetos de vida E porque Gente feliz Não incomoda Ninguém Então quanto mais Pessoas derem certo Na vida Melhor Para nós Tá certo Então Se você gostou Dessa dica Dê um curtir No vídeo Compartilha com aquelas Pessoas que você Mais gosta Compartilha com aquelas Pessoas que estão Chateadas agora Porque a pessoa Porque a pessoa Às vezes Tá chateada Aí o outro liga E ela fica contando Todo aquele drama Da vida dela Manda um vídeo desse De repente Ela ouvindo esse vídeo Ela pode se conectar Diferente com a situação E pode sair Desse medo Desse desespero De que tá tudo difícil De que não tem oportunidade Tem oportunidade Sim E são muitas Se você não está vendo agora É porque você ainda Não tinha pensado Em algumas coisas Que se você pensar A partir de agora Você vai ver Que vai dar tudo Muito certo Na sua vida Tá Obrigada por assistir Esse vídeo Até o final Amanhã tem mais vídeo E eu vou deixar Na playlist do canal Algumas séries De vídeos Divididas Porque eu vou sempre Agora Dividir por conteúdo Pra ficar mais fácil Pra você localizar No canal Tá direto na playlist Te vejo amanhã No próximo vídeo Tudo de bom pra você E que todos os seus sonhos E metas se realizem